Aaaaaaah! Conheça agora o review completo do Mega Drive Mini Clone! Bom galera, então agora chegou a hora da gente abrir esse Mega Drive Clone aqui, tá? Mostrando pra vocês a parte da frente, agora eu vou mostrar a parte da lateral de frente, né? Lateral de frente foi foda, né pai? Aí temos aqui a lateral direita, tá? Aí a gente vem aqui pra lateral esquerda, aí tem a parte de trás que tem toda a referência ao Mega Drive, tá? E aqui, ó, o nome desse meguinho é Mega Driver, né? Em referência à banda Mega Drive, né? Aqui vem algumas especificações, os países, tá? Então agora vamos ao que interessa, vamos abrir ele, a gente puxa aqui, ó, tá? É bem simples aqui. Professor, adora, onde você comprou esse meguinho? Eu comprei na Feira do Rolo, eu vou até deixar esse card aí pra vocês, ó, pra vocês darem uma olhada aí no dia que eu comprei esse meguinho, né? Então vamos lá, em 3, 2, 1... Ooooooooh! Cê é maluco, pai, ó! Isso é melhor que uma virgem, fi, dá uma liga. Então as primeiras impressões, ele é muito bonito visualmente, tá? Lembrando que essa versão minha já é uma versão usada, tá? Ele vem com... Mano, olha só, véi! Pensa num controle macio, pai, ó! Cê é maluco, véi! Controle muito bom, mano! Controle só de Pegasso já sente. Inclusive tem uma versão branca desse aqui no AliExpress, né? Que é uma versão branca, eu queria essa versão aqui com 16 bit grandão no meio aqui. Gostei demais, né? Aí a gente vem aqui, ó... A gente vem com um cabinho de força, tá? É bem simplesinho, tá? Não tem muita teoria, tá? Um cabinho de força. E aí a gente tem aqui, ó... É... O cabo de... O cabinho AV dele, de qualidade de imagem AV, né? Que usa aqui um cabinho P2, né? Então só emoção forte, né? E aqui a nossa cereja do bolo, mano! Olha que bonitinho, mano! Cê é doido, fi, ó! Cabe na palma da mão, mano! Cê é maluco, ó! Negócio muito bonitinho, ó! Liga, desliga... Aqui tem um botão de reset, ó o clique! Tá a hora, né, mano? Aí tem a entrada pra cartucho aqui também, né? Bem pequenininho, ó! Inclusive tá até ajeitadinho lá dentro, lá! Não parece que não é aquele negócio feito nas coxas, é um negócio bem feito, tá? É... Vemos aqui a parte de trás, já coloquei minha mão, minhas digital tudinho, tá? Aqui vem as especificações dele aqui, tudo certinho aqui e tal! O modelo fabricado na China, tá? A entrada pra SEGA-C dele até tem, mas ela não... Tem, mas não abre! Então tá aí, né? É só uma réplica mesmo bem feita, né? Uma das curiosidades e um ponto bem interessante desse console é que ele tem uma chave de região aqui, ó! Sendo região japonesa, americana e europeia. Bem interessante! Aqui a gente coloca o cabinho de imagem e aqui o cabo de energia. E recentemente eu gravei um vídeo sobre o Atari Flashback 10 da Tectoy, um Atari Mini. Eu vou deixar esse card aqui, ó, pra vocês acompanharem os últimos reviews e um box aqui do canal do Uncolecionador. É, galera! E aí? Vocês estão gostando? Então, ó, já se inscreve aqui agora pra dar essa força pra gente. Não custa nada, se inscreve aí, deixa o seu like, se possível já compartilha. Se você quiser me ajudar um pouquinho mais, considere se tornar um membro do canal. Agora, vamos fazer um review, vamos testar Everdrive, vamos testar cartucho, vamos testar qualidade de imagem, qualidade de som e outras curiosidades. E no final do vídeo eu vou dar o meu veredito. Então, bora lá! Rapaziada, agora a gente vai testar aqui o Meguin, a gente liga ele, tá? E esse Meguin, ele tem 38 jogos na memória, né? A primeira impressão, quais são os jogos bons que tem? Bom, na minha opinião, eu já consigo observar aqui Castro Levânia Broadlines, Contra Hard Corps, Fire Shark, que eu gosto bastante, tem Double Dragon também, tem Michael Jackson, Micro Machines, Puyo Puyo, Revenge of Shinobi, Samurai Showdown, né? Entre outros joguinhos aqui, Sonic 1, Spider House 2, Super Street Fighter 2, né? Street Smart, que eu gosto, Street of Rage 1, 2 e 3, né? Thunder Force 2 e 3, né? E o Yu Hakusho, né? E tá aí o... Opa, aqui tá. Faltou aqui, o que que faltou aqui? Na minha opinião, faltou um pouquinho de Mortal Kombat, né? Mas tá, os jogos que tem, os poucos jogos que tem, eu acredito que já é bem satisfatório, né? Então aqui eu vou fazer um teste de áudio, tá? Só pra vocês darem uma ouvida aqui, só pra vocês verem. Eu aumentei o 16 aqui, ó. Street Fighter 2 funcionando perfeitamente, aparentemente sem atraso, tá? A gente pega aqui o Ryu mesmo, só pra gente enfrentar o Ken. É isso mesmo? É o Ken, é, eu acho. Tá o áudio aqui, ó. Dando os golpes pra vocês verem, né? O controle! Confesso pra vocês que o controle, apesar de ele ter uma pegada bem legal, é, o formato do plástico, né? A forma, a forma não. Eu digo, o material que o plástico foi usado é muito resistente. O direcional deixa um pouquinho a desejar, tá? Em termos de precisão. Porque jogos que usam precisão do controle, principalmente jogos de luta, esses aí são jogos que você tira a prova real, se o controle tá bom ou não. Então, fica aí esse ponto de vista, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês mais um jogo. Antes de eu mostrar aqui, ó, o próximo jogo, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o Pioneer Laser Active. Eu vou deixar um card pra vocês, pra vocês verem um review completo. Porque tudo esse monstro aqui, ele sim, tudo isso aqui é um Mega Drive das antigas. Então, clica no card e vocês vão ver um review fantástico. E aqui eu venho mostrar pra vocês aqui o Castlevânia do Mega Drive, rodando aqui, ó. Isso é melhor com a Virgem, isso é maluco. Já deixa o like e entra na sofrência, pai. E aí, estão curtindo a qualidade de imagem, a qualidade de som? Próximo jogo. Borracha, o número 17 é o Sonic 1. Mas quando eu fui testar, olha a surpresa que eu tive, pai. O SEGA é bem próximo, o áudio não é 100%. Lembrando que o cabo é mono, né? E o jogo não é o Sonic 1. É o Sonic Lost Worlds, né? É uma versão hack, né? Que tem telas da versão protótipo, inimigos da versão protótipo. Eu caio de propósito aqui só pra vocês ouvirem. Porque esses barulhos mais agudos, dá pra gente identificar se a qualidade de áudio é boa ou não. Então, bora agora, vamos testar isso aqui com o Everdrive. Bom, galerinha, eu falei Everdrive, mas o nosso primeiro teste vai ser com o cartucho do Yu Yu Hakusho 2, em português, da Tectoy. E esse cartucho aqui, ele é bem rarinho, é um cartucho que eu consegui ele de época, tá? Então, a gente vai fazer esse teste aqui, ó. Bom, aparentemente funcionou perfeitamente, tá? Então, cartuchos físicos funcionam, que vai, que vai, que vai lindo, né? Agora, a gente vai ter que testar aqui o Everdrive Pro. Será que o Everdrive Pro, ele vai conseguir desenvolver igual o cartucho? Não sabemos, né? Então, bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Borracha, agora a gente vai testar o Mega Everdrive Pro aqui no Meguinha Mini Clone. Né, então, aparentemente ele já entrou, ele ligou o menu, a gente vai testar o jogo Alien Soldier pra Mega Drive, tá? Que é um jogo pesado, mas ele é um jogo de respeito, pá. Então, aparentemente o som tá tudo ok, funcionou de primeira, não engasgou. A gente vai entrar no jogo aqui, ó. Apertando o A aqui, opa, Save State, tá? Que já funciona. Então, o jogo, ele funciona. Então, a gente vai testar aqui agora o Alex Kidd tem mira que o Word de... Master System pra ver se funciona perfeitamente. Então, bora lá. A gente testou, a gente resetou aqui no Everdrive Perfeito Pro do colecionador. A gente vai na pasta Master System, primeira, segunda. E a gente vem aqui, ó. Eu vou deixar esse card pra vocês irem acompanhando. Os últimos reviews do canal do colecionador que eu falei do Neo Geo CD. Que foi um review fantástico. Então, clica aí e assiste ele na sequência depois desse vídeo. Se você não deixou o like, já deixa o like aí, pai. Você é maluco? Se inscreva no canal pra dar essa força pra gente aí, ó. Então, a gente vê aqui, ó. Aparentemente, Master System tá funcionando perfeitamente, tá? Então, a gente pula aqui, ó. Vem aqui. Pega o negocinho bonitinho. Pega o anelzinho. Olha aí, ó. Primeiro problema. O Start não funciona, né? Nesse jogo, né? Nessa versão. Ou seja, o Power Up que eu tinha que pegar, eu não consigo acessar ele. Nem pelo controle, nem pelo videogame. Porque o videogame não tem um botão de Start, né? Mas tirando isso, a reprodução tá sendo perfeita. A gente reseta, tá? Se você quiser ver um review completo sobre todas as funções do EverDrive Pro sendo testadas no Mega Drive Mini Clone, não perca os próximos vídeos aqui do canal do colecionador, tá? O que eu vou testar aqui é... Master System já foi. Game Gear, Nintendinho, MSU, SEGA CD, entre outras funções que o EverDrive Pro tem e os outros EverDrives não tem. Então, agora, bora pras minhas considerações finais. Bom, galera. Então, chegamos ao final do vídeo aqui. Eu deixei lado a lado, só pra vocês terem uma ideia. Aqui é o Mega Drive original de 1988. E esse aqui é o Mega Drive Mini Clone, né? Mega Driver. Bom, levando em consideração que esse aqui é um clone desse, a gente pode deixar esse aqui de lado e falar um pouquinho mais sobre ele. E uma das curiosidades é que esse console é bem compacto e pelo preço que eu paguei, eu paguei R$120,00 na feira do rolo. Então, pra mim, acho que foi uma ótima aquisição. Sem falar em consideração que tem 38 jogos na memória, tá? Existe uma outra versão que tem uma entrada HDMI, né? Pra TVs modernas e, inclusive, se eu não me engano, acho que tem mais jogos, né? Então, essa aqui é tipo uma versão antiga que eu acabei pegando, tá? Ainda pretendo comprar a versão HDMI pra minha coleção. Mas, por ora, esse Meguinho aqui é um Meguinho muito bom. Ah, rapaz! Tudo que é bom tem um fim e só a salsicha tem dois. Inclusive, ela estava aqui em casa jogando Mega Drive comigo. Vocês ficaram sabendo? Bom, gente, na minha opinião, esse Meguinho é um Meguinho clone muito bom. Pelo preço, ele é até bom, até demais, né? Fica aí a minha opinião, né? Mas eu queria saber de vocês. Vocês acham que vale a pena comprar um Mega Driver Mini Clone? Põe no comentário. Eu vou deixar esse card, que é o do Top 10, os acessórios mais raros do mundo dos videogames, tá, gente? Assiste esse vídeo, que é o melhor vídeo do canal do colecionador. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Veja também os últimos vídeos do canal do colecionador. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos! Se inscreva no canal do 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 canal